A comissão de inquérito dos Alvaraz entregou hoje ao prefeito Alexandre Kereff o relatório contendo as investigações sobre denúncias de irregularidades na Secretaria de Obras e no Marco Zero. A comissão investigou denúncia de pagamento de propina para a liberação dos Alvaraz e a Bitsi no Jardim Colúmbia, mas isso não se confirmou. O relatório aponta a omissão e falha dos servidores. A suspeita é que fiscais estariam recebendo vantagens de moradores para facilitar o trâmite dos processos. Então a gente mandou tomar as providências de multa nessas casas e os servidores ali envolvidos sim, no sentido de omissão, se responsabilizar por essa fiscalização que não fizeram bem feito. Em relação ao Marco Zero, a comissão constatou possíveis irregularidades no zoneamento, na lei de uso e parcelamento de solo e na área de 18 mil metros quadrados doados como contrapartida que já pertenciam ao município. O prefeito disse que vai encaminhar o relatório à Secretaria Municipal de Obras e ao IPU. O relatório ainda será encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.